No programa de ontem, nós falamos sobre o desenvolvimento do bairro Santa Luzia. É um crescimento muito grande que realmente chama a atenção aqui na nossa região de Criciúma. Essa aqui, Avenida Universitária, é a rua principal do bairro Santa Luzia. Vem aí do Pinheirinho, em direção ao bairro São Sebastião, bairro São Defende. Por consequência, logo à frente, à direita, Nova Veneza, para a esquerda tem Forquilinha. Nós, do Cobertura, já fizemos várias matérias de furtos em estabelecimentos comerciais aqui na Avenida Universitária. Logo aqui ao meu lado, nós temos algumas lojas. Aqui é um centro comercial muito bem frequentado. São muitas lojas de vários segmentos. Brinquedos, 1,99, presentes, calçados. Algumas dessas lojas aqui já foram visitadas pelo Amigo do Alheio. Várias delas. Logo mais à frente, nós temos uma farmácia que também já foi vítima por inúmeras vezes. Cinco vezes, seis vezes, a mesma farmácia sendo vítima da sua atuação criminosa. Na noite de ontem, a farmácia Poupa Mil também foi visitada por ladrões. Por volta de 19 horas, elementos chegaram dizendo estarem armados. A informação é que não teriam mostrado arma. Nós estamos armados e queremos todo o dinheiro. Os funcionários, então, entregaram o dinheiro para os ladrões que saíram a pé aqui pela Avenida Universitária em direção ao bairro São Defende. Provavelmente, claro, um outro carro na frente aguardando, um carro na frente aguardando, prestando apoio ou não. Normalmente. Então, tem ladrão que vem de bicicleta, já fizemos matéria assim, né? Vem de bicicleta, vem de carro e vem a pé também, como foi o caso desses dois que ontem roubaram aqui nesta farmácia. Até porque os funcionários estavam presentes. Os ladrões exigiram todo o dinheiro. A informação é que os funcionários entregaram o dinheiro para os larápios e eles seguiram a pé. Aqui em direção ao bairro São Defende. Falei com a atendente, até perguntei se tinham imagens. Ela disse que as imagens são repassadas para a central e a central repassa para a polícia. Portanto, agora, as imagens com a polícia para identificar os autores desse roubo. Gente, está crescendo e muito, muito mesmo o número de roubos e assaltos na região de Criciúma.